As combinações de cores para o ambiente podem construir um lugar bonito e aconchegante. Embora hajam naturalmente cores que se combinem, na hora de escolher as cores do quarto de casal, você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento. Por isso estou gravando esse vídeo com dicas essenciais na hora de colorir o quarto. Nós já sabemos que as cores que escolhemos afetam diretamente o nosso humor, deixando o ambiente mais alegre e colorido ou mais suave e relaxante. A grande questão na hora de escolher as cores do quarto de casal é saber qual ambiente, qual sensação você quer criar. E quando se trata de ideias de cores para o quarto de casal, uma combinação de duas cores pode ser tudo o que você precisa. Essas duas finalidades principais podem ser usadas para definir o design do quarto inteiro e criar um esquema de cores unificado e coeso. Ao escolher as cores, considere o tamanho do quarto, o tema geral da decoração e a quantidade e direção da luz natural. Ao usar duas cores de tinta neutra, você vai aumentar a dimensão do ambiente. Caso queira adicionar alguma cor, aqui estão algumas combinações clássicas que você pode fazer. E se você prefere tons mais fortes, nada te impede de apostar neles. Uma dica é você usar em acessórios, enxovais, na cabeceira. Bem dosados, eles vão ficar muito bem. Para os amantes da natureza, esse é um bom momento. O verde é a cor do ano, o que faz que tenham disponíveis diversas opções para decorar. Você pode aplicar a cor aonde desejar. Basta usar a imaginação e também algumas plantinhas. Olha só esses ambientes. Mas se você é mais tradicional e não quer sair dos tons pastéis e neutros, também tenho uma dica para você. Crie pontos de cor. Você pode iniciar com as cores primárias. Assim a margem de erro fica menor e você se sente mais à vontade para iniciar a combinação com as cores. Uma boa iniciativa é o enxoval. É uma opção mais adaptável caso você não goste ou enjoe da cor. E faz toda a diferença no ambiente. Na Essência Móveis você encontra peças coringas, como poltronas e puffs que vão se encaixar perfeitamente na sua decoração e na cor que você quiser. Veja essas inspirações para o quarto. Agora que você já sabe o que precisa pensar para escolher as cores, ficou mais fácil definir que tipo de ambiente você quer criar. Se você quer ver mais dicas sobre cores para outros ambientes, veja o nosso blog ou acesse a nossa playlist. Ah, não esqueça de nos seguir nas redes sociais no arroba Essência Móveis. Te vejo no próximo vídeo. Essência Móveis, apaixonados por design.